Live de FIFA Copa do Mundo! Depois de 300 anos Contra a luz Total Vamos lá Qual que eu faço? Parece ser moleiro esse também Nossa, tem uma barulheira ali Meu Deus Acho que não ia apredar não, mas... Nossa Senhora Muito alto Fazendo obra Feriado, gente, que isso Fazer aqui desafio na África Marrocos e Tunísia Vencer Vencer A dificuldade é alta, né? Terminatório em 2004, terminou Empatado em 1-1 Tem que fazer dois gols, então Esses desafios da África são difíceis Perder do Marrocos Joga na formação maneira Deixa eu ver se os caras aqui na frente são rápidos Acho que é isso mesmo Acho que é isso mesmo Nossa, esse cara tem fácil ou é genérico? É meio difícil de saber, hein? Tá curtindo, parece ser bom, hein? Cara é meia Chamac, cara Pode crer Chamac conhecido É aqui também que eu vou saber quem é Benatia, Benatia não é dessa época Tá muito escuro Vai filhão, calma, relaxa que vai Tá tranquilo Ih, já vai e saiu Chamark Chamark jogou no Arsenal Eu lembro que O último jogo de futebol que eu tinha jogado Era o Winning Eleven 10 Aí depois Não, o mais atualizado era o FIFA 9 Uma nova que eu joguei no PS2 Aí depois Eu fui jogar o FIFA 11 Aí tinha esse Chamark Lá no Arsenal, eu gostava de jogar com o Arsenal Acho que é porque era o time que tinha na demo Olha o Chamark Caraca, quem é esse Chamark, mané Não ouvi falar na minha vida O cara marroquino No ataque do Do Arsenal Nossa senhora Os goleiros são Doideiro na dificuldade máxima A Tunisia é uma seleção meio nada a ver, né Não tem um jogador assim de nome e tal Mas os times da Tunisia sempre estão no Mundial de Clubes e A Tunisia quase sempre estão nas Copas também Acho que ela não veio pro Brasil, por exemplo Mas na Rússia estava, na Alemanha estava Na África do Sul acho que não estava não Na África do Sul era Nigéria, Gana Costa do Marfim, África do Sul E Camarões E Camarões Acho que era Camarões Camarões Cleiton Que isso Era Cleiton mesmo? Eu lembro que nessa época aqui tinha um brasileiro no ataque da Tunisia É do Santos o nome dele Ou só o Santos Vai Radir Cruzou no Xamaki Ah, cruzou pra trás Falando que o Xamaki é craque Por isso que ele jogava no Arsenal, rapaz O cara meteu em um goleio Aí o Santos aí Eu lembro Dobre de figurinha, rapaz Da Copa Que criança Ortopedista Exagero O Azizi Ah, esse desafio está muito difícil, cara Agora eu lembro porque eu não consegui essa porcaria O cara não passou Oh, meu Deus Tenho que fazer dois gols, não consegui fazer nenhum ainda Enquanto o Xamaki perdeu uma chance Para, né Pra ventania Não Nossa, que linda roubada de bola Vai Xamaki Manda lá no meio Vai lá Vai lá, rapaz Não, não era atrás Vai Xamaki Cara, a bola não entra Na dificuldade máxima Não tem jeito Putz Não esperava que essa bola Fosse passar Xamaki Olha aí Que golaço Xamaki é meu crack, rapaz O nome dele Eu acho que este empate é bom para o jogo Os dois teams vão buscar o ataque agora É Olha, esse foi um gol na persistência, hein Ele já tinha perdido várias chances Só tem que chamar Esse é o cara Defendeu Sem esforço Nenhum goleiro Bom 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 Tranquilo Só fazer mais um Só deu o Marrocos Putz Isso era para ter sido um gol Marrocos O clone Quero ver quem sabe a referência O Xamaki, o Xamaki Ah, droga Boa Bom Escanteio Escanteio Geralmente tem uma chance O leirão aceita Mandou lá no segundo pau O Xamaki Vamos ver se é para baixo Xamaki Mas está difícil O jogo foi um a um, né Na vida real Ah não, meu jogador Isso Opa Expulso Não tem nem o que dizer Ó Vaza Vaza O problema é que nesse jogo Quando a máquina está com um a menos Parece que eles estão com um a mais, né Que é a grande realidade Pô, não dá para fazer gol de falta nesse jogo também O time tem menos jogadores Olha lá Eu acho que nesse jogo A máquina não troca a formação Que nem no PES, por exemplo No PES Ou no Inning Elev Tinha alguém expulso A máquina trocava a formação Estava perdendo A máquina troca a formação Lembra que era muito comum Às vezes Quando estava perdendo Sair, sei lá Um lateral E entrar um atacante E a máquina mudou a formação Para três zagueiros Era muito legal, cara Chedlin é meio doidão, né Olha o Xamato Olha o Xamato Que pecado Agora eu não sei se eu continuo jogando na moral Ou se eu prendo a bola Fazer o joguinho na máquina A máquina adora prender a bola também Porque eu não posso tomar gol, cara De jeito nenhum E para fazer, outro E aí Olha a dúvida cruel Fico cozinhando o jogo Ou jogo na moral Respira aliviado Goleirão Boa ação da defesa Ó É tua, Xamato É que é até perigoso Ficar tocando a bola aqui Os caras tocam muito errado Olha a merda Aí vai começar as bizarrices Aí não tem o que fazer Isso é, o FIFA Tem essas paradas desde sempre, né Ó o Clayton Bandeirantes Não aprendeu com o Crack Neto Volta Eu vou ficar cozinhando o jogo Vou dar sopa pro azar não Tô nem aí Não sei como é que funciona Noventa minutos Vocês vão fazer um gol Tá maluco A máquina adora fazer isso também Vingança Porque o cara tava sozinho ali A vontade de atacar Eu sou Muito extinto a atacante Fazer 15 gols E eles não sabem o que fazer Eu não goleiro não O tempo não passa assim A estratégia dos campeões Estou acolhendo de fazer isso já Mas é necessário Mas é necessário Para garantir a vitória A dificuldade máxima Olê, 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 olê Tá acabando Gravar o nome de todas as águas No Marrocos Naibê Ó, 3 minutos já crescem Opa Olê, olê, olê Ô, consegui um desafio de 3 estrelas De dificuldade máxima não é mole não Olha que eu tirei 3 estrelas Injustice Escócia Ah, esse daqui é o terror, né Escócia e Holanda Entra essa aqui dos congos Como é que é Vai ser um por 2 a 0 No comentário de 2 mil Vencer Tem que fazer 2 gols Mas o problema é o tempo, né Os craques da república Estou só com o congo, né Eles são rápido Sem dúvida Aqui parece ser melhor que aquele outro ali Não, não, só parece É o jogo do congo Congo contra congo Não falei que eu queria não Mas deu certo Ah, pensei que ia dar certo O nome do cara é Milambo O cara é se autolame Não era pra ter roubado isso, meu jogador Putz Bora conguinho Porra, ninguém passa Olha o garoto Olha lá Ali É bonito Porra, isso não ajuda, né Cara Olha o Milambo Lua, Lua Tem nome engraçado, né Do antigo Zaire Tá lá Falta um Falta um Falta um Só pra pegar a bola aí do Lua, Lua O do Nonda É o primo do Ronda No cantinho No cantinho Rapidez é muito importante no futebol moderno E esse gol é a prova disso Falta uma coisa mal Quatro minutos Olha o seu entrada precisa Cara, pra roubar essa bola de somo Os noventa minutos vão terminando E eles continuam empatados Boa Eu esperava que fosse Tava muito longe Mas o goleirão aceitou E vai acabar E dá de Congo Que isso, Juizão Que isso, Juizão Não tá fortalecendo, Juizão Subiu a bandeira Offside Um golibico Acabou Não acabou ainda Juizão quer jogo Pô, mais um Que beleza Eu lembro que esse eu já tinha tentado Não tinha nada bom Agora foi Pra que fazer tanto um gol Só a medalha de bronze Tá boa Nossa, jogo do zero Chega na preguiça É legal E Togo Terminatório 2005 Terminou empatado em 2x2 Togo que foi pra Copa, né Eu tenho que evitar a derrota Quer dizer, eu não preciso nem vencer Se eu fizer um gol Só já basta Esse é fácil É demorado, mas é fácil Vou jogar de branco mesmo Silva Catedra Me Bar Eu Aê Gil Santo Gil Henrique Amar Entendi Esse ataque era bom Não, cara O outro Camarra Não Não falta Camarra, né Eu Aí começa o SCC O cara cansado Aí Cheio de fadiga Niang Nguyen Muito nome igual, né Na seleção Do Senegal Não dá pra jogar Com essa formação 4-3-3 Nesse jogo Nesse jogo Não dá, né Essa daqui Vamos ver quem é mais rápido É o Mendy Apesar de ser o ponto É o mais lento É assim mesmo Tá bom É isso O que é que é isso? É o que é isso? E já? Já, Dioff? Assim? Cartão de visita? Ah, jiu Eu gostava do Dioff só porque ele era o jogador com um pontinho branco na cabeça. Nos jogos. O jogador mais fácil de saber no campo. Não, não deu bom. Olha aí, Camarra. Jogou muito em 2002. Polão. Olha o... Camarra. Uh, na trave de novo, o Dioff. Duas bolas na trave, cara. Olha a bola roubada, pode sair uma pouca jogada. Concentração, concentração. Eita. Foi nada, se jogou. Debaio, mano. Esse era o craque jogava com a camisa 4. Que gosta dessa batida, hein? Tranquilo. Bora, Fahey. Tocou no Mendy. Saiu do Dioff. Ih, rapaz. Saiu do Dioff. Esse é craque. Esse jogava muito. Tá lá. É, o Dioff. Ele precisa melhorar a mira se quiser marcar, hein? É, ou, sem Dioff. Mas não dá, hein? Esse aqui fosse ser mais fácil. Mas tá difícil. Não tá mó de jogar contra Togo. Togo é pura doideira. É a melhor seleção do mundo. Tocou bem. Tocou errado. E a bola é nossa? Não é possível. A bola parou. Ó, tá vindo numa velocidade e parou, velho. Porra, jogo. Não rouba, não. Porra, de Deus. Porra. Caraca, não vai sair gol, não, filho. Tá amarrado. Até odeio. Salifu, Mafu. E tocou bem. Henrique Amarra. Ai, merda. Deu certo. Uff. Eu só consigo ver minha sombra, cara, na câmera. Não adianta. Contra a luz, tem o que fazer. Tá lá. Ó, ó. O gol contra. Ah, merda. Henrique Amarra. Ó, do Dioff passando. Ó, do Dioff. É agora. Olha, o segundo gol do Senegal. Hum. Falar de Gana, nada a ver. Agazade. No gol. O jogo tá segurando o jogo. Aqui nessa altura já conquistei o desafio, né? Porque... Pra evitar a derrota. Boa. Hum. O Abalo conseguiu. Abalou ali, hein? Bolão. Ah, não, filho. Porra, tinha um espaço gigantesco. Eu tô com a cena do zagueiro. Tem um gol ao final do primeiro tempo. Tudo certo por ali. Vai começar o segundo tempo. Tá muito a debai, ó, mano. Negão. Começa o segundo tempo. O Batia. Ah. Diogo. Cara, esse cara aí no meio não tá legal. Ele erra muito o passe. O que é esse cara dali? Tá prejudicando muito. Mendy. 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 Se melhora. Hum. É pra ter chutado o Camarra. Tenta olhar bicuda na bola. O Camarra na área. O Camarra é anti-chute. Não chuta. Acabou de entrar. Olha aí, pra ver se eles não levam um golaço. Poder baiar ali no ataque é perigosíssimo. Acho que não melhorou nada. Bate pra agressão, barra. Pega palhaçadinha. Aí foi logo ele empurrando, seu otário. Caraca, cara. Ou um toca pior que o outro. Não é possível. Cadê o Camarra? Pelo menos ganhou o escanteio. Vai, Diop. É ali no Diúfo, hein? Tá lá. Tá lá. Tá lá. O goleiro não teve de dar uma pequena área. Jogadaça do Henrique Amarra. Olha ele aí. Olha ele de novo. Agora tocou muito na frente. O Diúfo não foi. Mas também se ele tivesse ido, ele ia ficar impedimento. Certo se passa, garotão. Isso. Um gol ontológico, que exagero, Neto. Ele tá impedido. Não tava, não. Se tivesse, ia ter marcado. Nossa, ainda falta muito jogo. Pega um jogo assim no início da partida. Demora uma eternidade de desafio. Ih, os caras tão perdidos em campo. Agora, virou passeio. Água. Aqui, chute, passe, não dá o corte, né? Ih, virou passeio de verdade. Diop é o Kedira. Um baita de um jogador. Não conseguiu tocar na bola hoje. Retoma uma bola no meio de campo. Ih, meu filho. Nossa, meu... Meu Deus. O goleiro que não sai do gol. Criou raiz. Tá feio, hein? Tá feio, hein, Togo. É, meio que extra mesmo. Live extra de feriado. Feriado doido, hein, esse 7 de setembro. Dutaria na rua. Tá doido. Já tinha um... Melhor placar do universo. Pedido. Ô, tu acha, cara? O que parece que tá, mano? Telegrafei. Tá mal? Jacaté. Tira, meu zagueiro. Agora faz... Ih, rapaz. Tocou no Camarra. Foi igual a cara dele, né? Muito difícil. Uma defesaça do goleiro. Eu achei que o gol ia sair, Eden. Foi nada, hein? É tomada de bola. Bicanaí Caraca o chutão Esse jogo é um lançamento A bola vai certinho do jogador Falou que é rápido O Silva com Y Droga Nossa aleluia Chegamos a crescer Opa Sem gracinha Ó respeito Pode driblar mais Mas não pode Vai ser proibido no futebol O adversário vai chorar Não revanche não Tá maluco Doido Ih ainda consegui um oirinho Precisava Falta um na Europa né Falta um na Europa esse desafio Maluco Faltam dois na África Dois aqui na CONCACAF América do Sul Falta um Dois Faltam dois também Aqui que falta um Aqui que falta um Ah não Ah não tô a fim de jogar do início não Nigéria e Angola Terminou empantado Um a um Vencer Vencer por três gols Não sofrer gol Eu já tô vencendo Então já entro no desafio Conseguindo o objetivo Não tá na dificuldade máxima Eu acho esse uniforme da Angola muito bonito Branco Cara esse goleiro É o goleiro da Nigéria até hoje Maluco Enei Yama Meu Deus Yobo Ataca Odia Ataca Okoxa Olha ele aí JJ Okoxa Yakubo Yoba Uba Martins Caraca como é que essa Nigéria não foi pra Copa cara Doideira Canu Tinha o Canu no banco Odeming É porque Yakubo e não dá pra tirar né Pô Canu deu ruim pra tu Nem tão rápido também Abangida não... Olha o Taio Esse cara é bom Kitu Caraca Esse zagueiro é gigante Pô tem uns jogadores maneiríssimos aqui nessa Nigéria Poxa que eu vou... Vou botar o Chitu Só pela diversão Vou botar o Taio também Ah o Taio é melhor que esse cara Nem sei se é Taio que fala o nome dele Eu falo Taio e é isso Vambora logo pro jogo Vambora logo pro jogo Essa Copa de 2006 teve muita estreia das seleções africanas né Angola Costa do Marfim Gana Praticamente todas as seleções que foram eram estreantes Da África Olha o Oba Oba Martins Olha o Oba Oba Martins Olha o Oba Oba Martins E isso João Pereira Agarrou e não soltou mais Yambacha 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 Olha a bomba do Yacubo JJ Daí mesmo filho Aí tipo Nigéria não foi pra Copa Senegal não foi pra Copa Camarões não foi pra Copa As seleções da África que sempre vão né Marrocos Aí quem foi? Togo Estreante Angola Estreante Gana Estreante Costa do Marfim Estreante E Tunísia que aí já não era estreante Esplodido Pecado não ter entrado essa bola Muito estranhante nessa Copa Teve Servi Montenegro também Acho que República Tcheca não tinha ido Como República Tcheca ainda né Só como Tcheca ou Eslováquia Ucrânia Ucrânia também era estreia A Copa foi muito doida A Copa das Estreias Trindai Tobago Pode crer Caraca Trindai Tobago foi pra Copa Era Oladjon? É Eu sei que tinha Oladjon Mas acho que não era ele que jogava no United Era o craque do time Não lembro o nome do maluco que jogava no Manchester Hum Aquá 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 Aí do nada vem um Gilberto ali André Iambacha Maurito Olha o Chituma né Pranco e Barranco Boa JJ Hum droga Nossa Senhora hein Um gato Assim um gato Vamos por ai né Maurito Diferida por ali a bola troca de Donald Hummm Tô gostando disso Tira essa bola dai Pô JJ Ih Oba 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 na velocidade Ninguém pega E a cubo não acompanhou cara Ó Um mal A bola não entra De jeito nenhum É macumba Olha o Chitu Cara o Chitu rouba todas cara Agora tá no gol não é possível a bola não entra Não esquece Não vai entrar Esquece filhão Posso fazer qualquer coisa O negócio eu não posso tomar gol de jeito nenhum Porque eu não vou fazer Quem procura acha hein Quem procura acha hein O primeiro gol matou a sede dele de gols não Pena que desta vez ele errou Caque Neto Sem perigo Bola tranquila para o jogueiro Toca direitinho O coxa Bola recuperada no meio de campo Recomeça Ele pode armar a jogada Opa Amarelinha hein Pô Machucou Poxa Que vacilação Nossa Vamos torcer para não ser uma confusão grave Mas o juiz foi muito banana O juiz foi muito banana O juiz foi muito banana Não não Ele realmente não pegou bem na bola nesta falta Ele mesmo está decepcionado Ele mesmo está decepcionado Toca por isso Que categoria Acerrado perdeu a bola E o jogo é duro O jogo é difícil Boa chegada Iacubo Iacubo está mal hein Caraca Não acerta nada Mané Faz o golzinho pelo menos Redimir Atacar não deu bom não Nossa Não sei se eu tiro Iacubo Volta o Kanu Mas No overall Ali no geral Iacubo é melhor Será que era só o primeiro tempo Agora no segundo Vou ter que tirar o coxa cara Não está correndo direito ali O Neiyama O Neiyama devia ter o que? 17 anos? O Neiyama O Neiyama Chegou Mas pelo menos Escantei Pô O Chitu tinha que estar na área cara Não ali Na cabeça de área Boa bola Conseguiu achar o seu caminho Isso é que chamamos de futebol coletivo Boa, Iacubo Que bolão Vamos fazer, oba-oba Tudo deu certo Poxa, e tu? Oba-oba Seria o melhor jogador Caraca, o Martins é muito bom, cara É todo jogo de futebol Ele jogou na época na Inter, na Inter de Milan Não sei se nessa época ele ainda estava Depois ele foi jogar lá, né, MLS Não sei se foi da Inter pra lá, mas Não teve um FIFA aí que eu joguei que ele estava no Sounders Eita, o vento, mané Derrubando tudo Tá lá Paca, é de pata No cantinho Caraca, ninguém pega o oba-oba, filho Na velocidade O cara tem um metro e meio e consegue cabecear É o melhor jogador Da história Da história O cara tem uma direção do gol, ia ser um gol, com certeza O zagueiro ia com bola em tudo para dentro do gol O descanteio? Tem que caprichar na cobrança de escanteio Boa Olha o Otaka Ele vai embora Ninguém segura ele Ih Ah, garotão Na hora de se consagrar Tem pouco, velho O que vai tocar aqui? O coxa jogando no sacrifício O que esse técnico tem na cabeça? 3 a 0 e não tira ele É preguiça de apertar o pau Uma coisa que é raríssima nesse jogo É lesão É mega raro Ó Ficou perto, hein Meio da rua E mandou para fora E passou É o Iacubo Mas aí chuta desse jeito não dá, né Nem sei mais quantas bolas dele o goleiro já defendeu Também não sei não, Crack Neto Porque o Iacubo Amarrado Sempre tem uns jogadores no FIFA Que o overall não condiz com o que ele é no campo, né Por exemplo, no FIFA 13 Para mim o melhor jogador daquele jogo É o Ressé Rodrigues O overall 75 É absurdo Eu sempre contrato ele no modo carreira Lá do Real Castilha É muito roubado É muito roubado É muito roubado Aí, só falta um na África Já consegui outro ainda por cima O que falta na África deve ser na dificuldade máxima Esse Camarões e Egito É a dificuldade máxima vencer Por 1x1 esse jogo Falta 1x1, faltam 2x2 Falta 1x2, faltam 2x2, faltam 2x2 Ele ainda está faltando 1x2 Falta 1x2, faltam 3x2, 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 faltam 3x2 Os caras são muito lentos Só craque no meu time Olha os golfinhos Olha os golfinhos O ideal era conseguir fazer esse golzinho de falta aqui O ideal do ideal O goleiro não deixa não Rapaz Não tem gol de falta nesse game Eu não vi 1500 a dificuldade Então não adianta chutar de longe Vou só apagar onde cantei E recuperou a bola Nossa senhora Caraca é muito pouco tempo esse desafio cara Você tá doido A torcida vai Nossa senhora Não dá pra ser pior Toca ali Toca ali Toca ali Toca ali Toca direitinho Que não é da mão Puts Não é assim Hummm Mas acho que aqui Pode ser que dê bom cara É porque ele demora muito pra dominar É porque ele demora muito pra dominar Se não sai no escanteio Se não sai no escanteio Vai 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 Ahn Póan Que mané impedido o que Agora o zagueirão tá ligeiro ali, ele já sabe que eu vou fazer isso Contaram pra ele já Não vai dar bom isso não O cara é muito lento O cara não consegue virar rápido Quando dá certo, ele chuta com a bunda Ô goleirão Caraca, é muito difícil fazer um gol, tem que fazer dois Pô, esse cara não é possível, tinha que ser outro jogador Ele tá com medo de fazer o gol Camila 21 aí É o jeito, filho, tem que dar certo essa jogada Ah, não Porra, não é possível, cara Nada passa pra esse goleiro, é o melhor goleiro do mundo Passa não, filho Baladares Pode dar o prêmio pra ele Velho goleiro da galáxia Pô, se esse camisa 21 aí colaborasse Conseguiria reagir Ficou lento, cara, muito lento, muito ruim Ninguém no rebote Cara, eu tenho que aproveitar esse início aqui do jogo Não sair um gol aqui É muito difícil sair depois Isso, filho Era isso que eu queria que você fizesse Fora vai, quer dizer, mais um Agora que é o difícil A parte fácil já foi Agora é a parte difícil Eles estão assustados Com poder via o salvador Nossa, que perigo pra defesa Ele ia ficar livre se não fosse marcado o interior Ela ficou dando sopa por ali Nossa, que boa Esse Martínez-Penha é muito lento Acho que me afudei Dava pra ter dominado Não precisava ter chutado de primeira Vai ser rito Vai ser rito Vocês não vão pra frente Estou com medo de fazer o gol O goleiro defendeu com a cabeça Que isso, que loucura Ah, no rebote Caraca, nunca tem ninguém no rebote, cara Não é possível Ah, era pra tu ter roubado essa bola Molina Caraca Roubar no inferno o jogo Vai ficar cozinhando, malditos Ah, cara Mentira Ah, mano Que sacanagem Cara, eu só queria que ele virasse que nem gente Que nem ele fez no gol Caraca Caraca, eu ia sair sozinho De cara pro gol O juizão acabou a partida É um filho da... Mesmo, né Sei que eu fiz Ah, filhão Ah, filhão Jadeira É sorte isso aqui Pelo que eu estou vendo Também não consigo aproveitar um escanteio, cara Aí é fogo demais Muito ruim esse time de El Salvador, cara Meu Deus do céu Cara, é louco Eu não sei porque que as vezes ele toca fortão e as vezes ele... As vezes ele toca devagar A gente tem que apertar duas vezes pra ele tocar fortão Não, não é Entendo Não consigo compreender Vai além dos meus pensamentos Será que são três vezes? Não aguento mais Tem que aprender a bater falta nesse jogo Aí eu tento esse desafio de novo É... Tá, então com o Caraca Deixa pra lá Não estou afim Nossa, 10 minutos também estou afim não Vou tentar... Esse da Nova Zelândia contra a Fiji de novo Descer por 13 gols Meu Deus do céu Vou ter que fazer 5 gols Tudo bem que está na dificuldade mínima, mas é muito absurdo Não, 3 não dá 1, 2 Aperta não, cabeça 3 Yacht Fiji Elts Filen, você é muito lento É isso que eu tenho a te dizer O zagueiro é mais rápido que você O Jones 5 gols, né? Fazer 5 gols Ah, está comigo a bola Caralho 3x0 Ah, não Tem goleiro mágico Pelo amor... Ah, não Para com isso Pô, tá brincadeira Boleiro mágico Teoricamente era pra ser fácil esse desafio Tá só na teoria mesmo, acontecendo esse tipo de coisa Começar a partida Começar a partida Acho que eu gastei todos os poderes mágicos da vitória lá nos Os dois primeiros jogos Tô falando Vinde melhor os lagos do universo Aleluia, né? Toma O nome do cara é Toma Lindo chute Será que dá pra alguém roubar a bola dele, por gentileza? Vai filho, não fica com medo não Rouba a bola com vontade Bora, Fischer Fischer Price Caraca Isso Essa vesícula Bilyae tá sinistra, hein? Cara, parece um desafio super fácil Os jogadores se comportam como retardado, cara Nessa partida Que isso, cara Tá na dificuldade mínima Boeiro pegando essa bola Isso Falta um 3 Um 3, ó Tendo que já tá em 80 minutos, né? Olha isso Ele está fazendo o nome aqui hoje Ele simplesmente não consegue impedir que ele marque Mas o gol, meu filho Pelo amor de Deus Jogar na pressão é foda Caraca, mano Se eu for jogar algum modo carreira Eu vou contratar esse goleiro Tem que ter Algum FIFA Não é possível Não dá, cara Era pra ser um desafio fácil, mas Não é nem um pouco Olha o Jones Ah, bicho, na boa Valeu Depois dessa Tem condição Vai ficar faltando Um desafio Dois Quatro Seis Oito Oito desafios E O nono desafio Que é aprender a bater falta Falou Oito 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 Oito